Olá, gente linda! Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Que alegria, gente, conseguir gravar um vídeo pra vocês, estar aqui com vocês. Vocês não estão entendendo nada, né? Mas eu vou explicar. Eu estava dodói, passei dois dias sem conseguir gravar, sem conseguir segurar o celular pra falar com vocês, pra fazer qualquer outra coisa. Fiquei mal, gente. Não sei, na verdade, o que eu tive, mas não foi nada agradável. Fiquei com uma infecção, não sei se intestinal, estomacal, acho que foi tudo junto, sabe? E fiquei muito fraca, muito fraca mesmo. Não conseguia comer, não tinha vontade de comer. O cheiro da comida me enjoava. O cheiro das coisas podia ser o cheiro mais agradável do mundo, um perfume mais cheiroso. Me enjoava também até o cheiro do sabonete. Não tô grávida, hein, minha gente? Por favor, fiquei dodói mesmo. Tudo começou com o churrasco que nós fizemos aqui. Na verdade, no dia anterior, na noite anterior do churrasco, eu saí com o pessoal pra gente ir pro barzinho, tomei dois chopinhos só. Eu não sou de beber muito, né? Eu bebo, mas bebo bem assim socialmente. Aí eu tomei dois chopinhos de 300ml e nós comemos alguns petiscos no restaurante. Aí no dia seguinte, vamos fazer um churrasco, né? Falei, ai, tô com vontade de comer uma carninha, uma vontade louca, gente, de comer uma carninha. Aí fui no mercado, comprei uma picanha e comprei um bife ancho, que eu adoro bife ancho pra churrasco. Não sei se vocês gostam, gente. Anota essa dica aí. Chama costela bovina, né? Uma delícia na grelha. Super macio, assim como a picanha. Então, nós compramos isso, linguiça de frango, mas eu nem cheguei a comer. Porque no churrasco, eu confesso pra vocês que eu não como quase linguiça. E muito menos frango. Eu sempre opto pela carne, eu gosto mais da carne, né? E o pão de alho, eu comi pão de alho. O pão de alho era recheado, um tradicional e outro era com calabresa. Não lembro se eu comi o de calabresa, mas o tradicional eu comi. Bom, foi basicamente isso. Aí eu fiz o almoço, fiz uma farofa, fiz molho, fiz arroz. Veio todo mundo pra cá, né? Meu irmão, cunhada, sobrinho, mãe. E nós almoçamos aqui. Pois bem, aí no dia posterior a isso, vocês acompanharam o último vlog. Foi o dia que eu falei que eu tava tomando conta do meu sobrinho, que minha casa tava igual uma creche, minha mãe tava aqui também. Até ali tudo bem. Coloquei as crianças pra escola naquele dia, sem conseguir almoçar já. Mas eu não sabia que eu tava doente, né? Encerrei aquele vídeo, comprei um bolo, vim pra casa. Antes eu tinha passado lá na obra, filmei pra vocês. E aí a noite começou, né, gente? Não conseguia. À tarde, assim, o meu corpo já tava muito cansado. Eu achando que era estafa, do final de semana acelerado. Mas não, fui, sabe? Desabando assim, caindo pouco a pouco. Aí a noite começou. A questão do enjoo. Comecei no banheiro várias vezes. À noite foi horrível pra dormir a primeira noite, gente. Não consegui dormir. Sabe aquele sono que é muito leve? Que tudo te acorda? Parece o sono quando você tá no hospital. Que você tá dormindo, mas você acorda a todo instante por qualquer coisa. Era o sono que eu tinha. Até um pouco delirante, sabe? Sono quando você tá doente. Tive esse sono a noite inteira. Não consegui dormir bem. Toda hora ia ao banheiro. Enfim. Aí, no outro dia, não fiz nada. Absolutamente nada. Até apareci lá no Instagram falando que eu não tava me sentindo bem. Mas não consegui gravar. Não tinha força, gente. Eu levantei. Eu consegui fazer, né, a comida pras crianças. Colocá-los na escola. A escola ainda levei na escola e voltei pra descansar. E aí, fui repondo as coisas, né? Fui tomando os medicamentos que eu já tomo pra esse tipo de situação. Tomei Gatorade. Fui repondo com água de coco. E aí, pouco a pouco, fui melhorando. À noite, fiz uma sopa boa. Aí, tomei uma sopa deliciosa de macarrão, com inhame, batata, cenoura, carne, né? Músculo. E aí, fui melhorando. E aí, hoje, graças a Deus, gente, já acordei bem melhor. Gravei um vídeo mais cedo, que é o vídeo que vocês assistiram aí anteriormente, né? Que eu mostrei pra vocês. O projeto é da casa de interiores. Todos os detalhes. A casa tá lindíssima. Muito bem escolhido, né? Todas as coisas pra essa casa, gente, pra essa decoração. Assim, as escolhas estão de parabéns pela arquiteta. Eu estou apaixonada, vivendo um sonho, literalmente, assim. E ansiosa, já, pra chegar nessa parte da decoração. Porque antes eu tava empolgada aqui com a questão da obra, né? Eu continuo empolgada. Mas eu vi o projeto de interiores, agora eu tô hiper empolgada com a questão da decoração. Que é muito em breve. Daqui a uns três meses aí, a gente já começa essa etapa. Agora a gente já tá subindo as paredes aí do segundo andar. Quer dizer, daqui a pouco a gente tá batendo a laje do segundo andar, né, gente? É muito rápido. A escada tá quase pronta lá. Hoje eu recebi a informação que a escada tá quase pronta. Ou seja, vamos conseguir subir. Aí eu vou levar vocês lá pra visualizarem, né, gente? Os cômodos, pra entenderem os posicionamentos, assim. Bem certinho de cada coisa, de cada cômodo junto comigo, tá certo? E hoje, como eu estou melhor, vou gravar um pouquinho pra vocês. Já estava com saudade de bater papo, de abrir a porta da minha casa pra vocês, de receber vocês aqui. Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, minha gente. E quando se tem uma mãe doente na casa, as coisas perdem um pouco o controle, né? Olha só, gente. Tem uma manta aqui que eu sempre coloco pra proteger o tapete, enquanto o Miguel tá brincando, tá fazendo as bagunças dele por aqui. Aí hoje, ó, ele veio parar com o estojo aqui e sujou, deixou bem sujo. Então, agora eu já vou recolher essa manta aqui. Vou sacudir e colocar pra lavar. Olha quem tá ali numa folga danada, danada, minha gente. Tá dormindo, nem percebendo que a gente tá filmando ela. Ela tá com uma tosa, coisa mais linda. Tá com a cara de filhotinho. Depois eu mostro pra vocês. Eu nem mostrei o resultado, né? Que eu mandei ela, mandei cristal. Todo mundo banhar, tosar. Tão cheirosas e lindas. A cristal, tadinha, a pelagem dela já não tá mais pretinha como antes. A gente tá ficando velhinha, né? Mas ela ficou bonita, gente. Assim mesmo ela tá linda. Daqui a pouco eu mostro ela pra vocês. Que a intenção pra hoje também é limpar essa varanda. Porque, gente, choveu. Aí ficam as patinhas, né? Das cachorras, ó. De fora a fora. Nós tiramos a mesinha daqui. Colocamos lá atrás pra usar no churrasco. Ainda não voltei. Aí vou dar uma geral aqui fora a fora, sabe, gente? Pra organizar. A mesa aqui, gente, quem colocou foram as crianças. Ó, então, tem suplá sujo pra lavar. Um de cada cor, reparem, gente. Um de cada cor, ó. Tá vendo? Sujo aqui. Sujo aqui. E esse aqui acho que é o único que salva. Mas tá sujo também. Mas esse aqui não lava, não. Passa um paninho, sabe? Esses dois aqui tem cor pra lavar. E vou dar um jeitinho, ó. Olha como é que tá a casa. Mas tá até organizada, gente. A baguncinha, assim, é a bagunça normal do dia a dia. Agradeço muito por todo mundo colaborar esses dias. Todo mundo ajudou. Botamos as coisas em ordem por aqui. Mantiveram, na verdade, as coisas em ordem por aqui. Isso é muito bom. Aquilo ali é um cobre-leito que eu lavei e sequei na minha lava seca. Só que ele saiu um pouco úmido. Aí eu estendi ali. É só pra terminar de secar, gente. Esquei nunca. Mas já vou tirar. Vou tirar agora, dobrar. Que já tá seco pra guardar. Enfim, tem umas coisas aí pra organizar de roupa. Na lavanderia também. Porque como choveu aqui esses dias. Hoje já tá mais solzinho, né? Mas choveu esses dias aí. Então, acabou que a roupa não seca totalmente, né? No varal. E aí dá um trabalhinho a mais. Mas no final dá tudo certo. 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 E aí 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 dá tudo certo. Prontinho, minha gente. Prontinho, minha gente. Nem parece, né? A mesma varanda. Olha, tudo limpinho agora. Cheiroso. Meu cacto tomou mais um tombo esses dias com o vento. Preciso comprar um vaso agora. Para colocar aquele cacto, gente. Para colocar aquele cacto, gente. Que ele tá, tadinho, sofrendo ali. Preciso comprar terra e um vaso. E também para plantar a minha ficus, olha. Que tá aqui. Aí eu vou providenciar isso essa semana. Acho que a ficus eu vou colocar naquele vaso ali do lado, ó. Aquela ali não tá muito bem. Aí tô pensando em colocar ele. O vaso tá novinho. Enfim, gente. Aqui também dei uma organizada. Me sinto melhor. Porque eu consegui fazer isso. Ontem eu não tava conseguindo fazer absolutamente nada. Qualquer esforço. Eu me sentia muito cansada. Então hoje eu já consegui, gente. Dar um grau aqui na sala, sabe? Deixar no jeito. Organizei a mesa. Passei um paninho no chão. Olha o brilho do porcelanato. Tudo limpinho. Recolhi todas as roupas. Olha, já dobrei. Agora subi e guardar. Vou colocar aqui no cesto pra subir e guardar. Passei um paninho ali no espelho que tava embaçado. Só não pendurei os quadros, né? Que eu falei com vocês que eu ia fazer. Já decidi onde eu vou colocá-los, tá certo? Vou usar esses dois. Mas eu vou deixar pra fazer isso aí. E quando eu tiver apta a usar a furadeira. Agora eu não sei ainda se vai dar certo ou não. Eu faço no próximo vídeo. Na verdade no próximo não. O próximo do próximo. Que no próximo eu vou contar pra vocês. Quero montar um cantinho de café. Colocar os quadros aqui. E trocar as almofadas. As mantas aqui da sala com vocês. Tá certo? Minhas cadeiras novas estão chegando. Então quem sabe a gente já faz tudo no mesmo vídeo, né? Pra ficar bom. Aí eu vou compartilhando aí com vocês. Chegou essa caixinha aqui. Vamos sentar agora pra abrir. Pra ver o que que tem aqui dentro, minha gente. Vocês já pensaram com essa moedinha aqui de 10 centavos. De concorrer a um prêmio de mil reais. Gente, tá rolando uma campanha. Uma ação que eu tô fazendo no Instagram. Mas eu trouxe a oportunidade de vocês participarem também. Vocês sempre falam. Mari, por que que você não coloca aqui no YouTube? Às vezes não dá tempo de trazer pra vocês a informação por conta do delay aqui dos vídeos. No Instagram é sempre em tempo real. Mas, gente, sempre que eu posso, eu tô aqui comunicando vocês. Deixo também no comentário fixado do vídeo. No box de informação de cada vídeo. Pois bem, eu vou explicar pra vocês o que que tá rolando. Vocês conseguem comprar, gente, um número com 10 centavos e concorrer a mil reais. Esses mil reais vão sair da minha conta pra vocês. E tem mais dois prêmios a seguir. Quem mais comprar bilhete leva 300 reais. E o segundo colocado que mais comprar bilhete leva 200 reais. Olha só. Essa ação é agora no mês de agosto. Você tem três oportunidades de ganhar. É pela Loteria Federal. Ou seja, se você comprar o número lá que caiu na Loteria Federal, os mil reais é seu. Ou se você comprar mais bilhete no primeiro ou segundo lugar, os 300 ou 200 reais é seu também. Vou deixar o link dessa ação aqui no box de informação pra vocês concorrerem, tá certo? Então, eu vou deixar o link dessa ação aqui no box de informação. Que delícia! E lindo também, gente. Olha só que kit maravilhoso que eu recebi aqui da Queensberry. Ó, tá vendo? Aquelas geleias, gente. Que é 100% fruta, deliciosas. Olha só, sabor damasco. E essa daqui é sabor morango. Ainda veio com uma espátula, com um cabinho de bambu maravilhosa. Vocês sabem que eu amo geleia, né? Todos os dias tem geleia aqui praticamente na mesa. Eu gosto muito daquele sanduíche que eu já ensinei pra vocês. Que de um lado eu coloco geleia, de outro pasta de amendoim num pão de forma. E aí eu junto tudo, fica sensacional. Já mostrei várias vezes aqui no canal. As crianças também levam de lanche, comem no café da manhã. Ou seja, aqui em casa todo mundo adora. E fora que essas geleias aqui, elas são tão sensacionais que vocês podem usar tanto em receita doce, quanto em receita salgada, né? Olha, essa aqui é a nova linha 100% fruta. A nova Queen's Belly 100% fruta reúne em seu pote muito mais do que a qualidade incomparável da marca e sabor inconfundível das suas geleias. Ela apresenta um novo ideal de estilo de vida, baseada em alimentação saudável, que proporciona bem-estar e experiências únicas. Aliás, aqui, gente, tem os sabores, ó, amora, damasco, morango, frutas vermelhas e mirtilo. Foi a última que eu comprei nas compras e mostrei pra vocês. Essa linha 100% fruta, né? Ou seja, muito mais saudável pra gente ter a mesa. Ai, que delícia! Obrigada, pessoal da Queen's Belly. Adorei as geleias e amei demais o kit completo, tá bom? Obrigada pelo carinho. Depois de abrir essa caixa deliciosa, né? Deu até vontade de deixar a nossa tarde ainda mais doce. Passando aquele cafezinho, perfumando a nossa sala, a nossa casa com aquele cheirinho de café. Pegar uma torrada, passar a geleia ou então uma fatia de queijo Minas. Gente, queijo Minas com geleia é uma coisa, assim, maravilhosa, né? Olha, tô até salivando aqui. Vou correr pra cozinha passar um café. Mas antes, deixa eu contar pra vocês que eu falei que não daria pra colocar amanhã os quadros e nem fazer o cantinho do café, porque eu tinha uma novidade. Pois bem, gente. A novidade é que amanhã a Monique tá viajando aqui pra cidade, aqui pra onde nós moramos, pra visitar a obra. Sim, pela primeira vez a Monique vem fisicamente visitar a obra, ver como estão as coisas por aqui, o andamento, né? Do projeto. E a gente vai conversar, a gente tem uma reunião com um parceiro importante também amanhã aqui na cidade. Depois a gente vai almoçar num restaurante super legal, o Bora Bora. Vocês já ouviram falar nesse restaurante, né? Nós vamos almoçar por lá, bater papo, se atualizar, planejar também, várias outras coisas. O Tiago vai estar aqui no momento da obra, porque a gente quer fazer essa visita junto com ele. Se a gente tiver qualquer outra dúvida, ele já tá ali pra sanar, pra resolver. Enfim, é muito bom esse tipo de visita na obra. É, das três partes, né? Eu como dona da obra, ela como arquiteta e o Tiago como engenheiro, porque não passa nada despercebido, né? Um ajuda o outro, gente. São três olhares diferentes, por ângulos diferentes, com perspectivas diferentes também. Então, assim, é muito importante. Eu tô empolgada, porque a Monique, ela fez esse projeto maravilhoso e me deixou assim agora, gente. Super empolgada, não vejo a hora da gente estar na nossa casinha lá. Tô sabendo que a escada já tá quase pronta, que o isopor da laje chegou. Olha que legal. Então, eles vão montar a laje e vão terminar de montar a forma da escada pra bater a laje daquele pedaço que faltou junto com a escada. Então, logo, logo a gente vai conseguir subir pra ver as paredes subindo lá em cima, né? Que isso já tá acontecendo e ver a nossa casa tomar forma, os cômodos, né? Enfim, gente, tô animada, ansiosa pra amanhã. Graças a Deus, eu melhorei também pra amanhã cumprir com esse compromisso que já tá agendado há 15 dias. Fiquei até pensativa sobre isso, sabe, gente? Ansiosa. Falei, nossa, logo agora que a gente marcou a reunião com essa empresa super importante, que a Monique vai tá aqui com o Tiago, com a casa sendo construída, com a equipe de obra também no local. Eu vou ficar doente? Não tava conseguindo parar em pé. Não podia, né? Tinha que melhorar. E graças a Deus, tô melhorando, gente. Agora, daqui pra frente, ó, é só coisas boas. Cabelo limpinho é vida, né, gente? Olha só que satisfação de ver o cabelo assim, ó, soltinho, brilhoso, sedoso. Olha o brilho que tá esse cabelo, gente. Gente, nossa, tô adorando. Falando em cabelo, essa semana tá rolando uma super promoção de vários produtos da Ibera. O mês de agosto é o mês da progressiva, gente, o mês da Fashion Gold. E todas as promoções que estão rolando, às vezes full time, em tempo real, estão acontecendo lá no Instagram. Mas você que não me segue no Instagram, você tem a oportunidade de ficar sabendo dessas promoções através do nosso grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link do grupo aqui no box de informação. Lá você pede a permissão pra entrar. A gente aprova a sua entrada e lá você consegue receber em tempo real todas essas promoções e oportunidades de adquirir produtos em campanhas com preços e oportunidades imperdíveis, gente. Então, não deixe essa oportunidade passar. E, gente, deixa eu aproveitar e passar essa informação pra vocês. Sabe quando você compra a lâmpada? Você sabia que a lâmpada tem garantia de um ano? É só você guardar a caixa? E nem precisa você guardar a nota, porque às vezes a nota é aquele cupomzinho que acaba desbotando com o passar do tempo. Quando você coloca seu CPF, essa nota fica gravada lá no registro da loja. E aí, gente, eu comprei várias lâmpadas quando nós mudamos pra essa casa. Vai fazer um ano, ou seja, tem 11 meses. Elas queimaram, olha só, 4 queimadas aqui. Na verdade, 4 que queimaram que eu tenho as caixas, porque eu não sabia dessa informação antes. Fiquei sabendo depois. Já cheguei até a trocar 2 ou 3 e agora eu vou trocar mais 4. Olha que bacana. Já separei aqui pra levada. Outra vez deu super certo. Uma nem tinha o modelo, mas aí eles dão o valor. Aí você pode dar um upgrade, comprar uma melhor, né? Ou seja, comprar outra coisa também, se eu não me engano. Não sei se você precisa necessariamente trocar por lâmpada. Eu acredito que sim. Da outra vez eu troquei por lâmpada, mas eu comprei um modelo até mais potente que a anterior. E essa daqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou levar as 3 pra trocar. E aí, se não tiver, né, na mesma voltagem, eu vou comprar da maior. Eu comprei pra cozinha de 30. E ela é maravilhosa. Aí, dando certo, quando eu for lá na loja, eu mostro pra vocês e conto se deu certo. Mas é muito bom essa informação, porque às vezes a gente joga fora. Agora não. Eu guardo numa caixinha as caixas. E aí, conforme elas vão queimando, eu vou conferindo a voltagem e a marca. E coloco dentro da sua caixinha e levo pra trocar, gente. Não perco mais lâmpada. Olha que legal. Tchau. 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 Bom gente, depois de hoje Ter conseguido cuidar melhor da casa Ter colocado um pouco mais de ordem Nas coisas por aqui Tomei meu cafezinho agora Organizei meu planner também As atividades que eu tenho pra essa semana Que eu ainda tenho, né? E eu vim conversar com vocês Eu acho que eu devo colocar no título desse vídeo Como assunto principal Porque isso interfere, né? É diretamente no canal Então, o que eu tenho pra conversar com vocês Sobre o canal hoje? Possivelmente, nós vamos Diminuir a quantidade de vídeos aqui no canal Recentemente, eu já fiz uma diminuição Mas bem singela, né? Bem pequenininha Desde a pandemia Eu venho colocando vídeos todos os dias aqui Posso ter falhado, vez ou outras Por situações maiores Mas, mesmo assim, basicamente Estamos presentes todos os dias aqui no canal Isso pra mim é uma satisfação enorme Porque eu gravo vídeos com muito carinho Muita dedicação É algo que me faz bem Que, na verdade, eu sinto falta, né? Como vocês viram aí Eu fiquei alguns dias sem gravar E hoje eu já tava aqui sentindo falta de vocês Sentindo falta desse momento De compartilhar as coisas com vocês Mas chega um momento que é preciso desacelerar E eu tô sentindo que esse é o momento Eu tô vivendo outras coisas Eu tô agarrando outras oportunidades Mas, gente, de forma alguma Isso é um ponto final no canal Eu não tô querendo dizer que eu vou encerrar Que eu vou deixar o canal É em segundo plano Não Eu vou continuar aqui Assido ainda Só que com uma frequência menor Não sei ainda Qual frequência será esta Mas a minha rotina O meu dia a dia atualmente Exige isso de mim, sabe? Eu preciso priorizar outras coisas Eu preciso me dedicar em outras coisas Um pouco mais também Eu preciso me priorizar também A minha saúde física A minha saúde mental Meu momento de descanso Obviamente que tem algumas coisas Que a gente precisa conversar E eu tô esperando o momento certo Pra gente conversar Eu tenho me sentido até um pouco Pressionada em relação a isso Mas no momento certo A gente conversa sobre isso Não adianta eu sentar aqui E querer falar com vocês Sobre algo que eu ainda não estou pronta Pra falar Sobre algo que não é o momento De ser falado, sabe? Então eu espero muito A compreensão de vocês A princípio Essa foi a decisão que eu tomei Em relação à quantidade A frequência de vídeos Aqui no canal Somente essa mudança Teremos daqui pra frente E como eu falei Eu ainda não sei Qual será a nova sequência De que forma Eu vou conduzir A melhor distribuição Dos vídeos aqui semanalmente Mas ainda assim Estaremos aqui Com uma frequência Bem legal pra vocês Como eu falei Eu já dei uma diminuída Recentemente Eu não posto mais Aos domingos Mas eu preciso De um pouco mais Sabe? Eu preciso De um pouco mais Pra mim Pra família É... Pras coisas Que estão acontecendo Então eu tomei Essa decisão Tava um pouco Sem saber Como conversar Com vocês Qualquer o momento Mas eu sinto Que esse é o momento Sabe? Então eu vou rever Algumas coisas Eu vou pegar esse tempo Também pra rever Algumas coisas Inclusive Os vídeos O canal Como eu to conduzindo Isso aqui E quem sabe Essa atitude Vai ser até Pra algo melhor Pra algo maior Então a gente não sabe O que pode acontecer Às vezes é preciso Dar um passo pra trás Pra dar alguns passos Pra frente A vida é assim Faz parte da nossa vida De todas as situações A gente desacelerar Em determinadas circunstâncias E pra gente ganhar Mais impulso Pra gente conseguir Ir além Pra gente conseguir Se planejar melhor E decidir melhor As coisas E voltar Com todo o gás Possível Tá certo? Então eu queria muito Conversar com vocês Eu não vou entrar Em detalhes Sobre outros assuntos Sobre outros questionamentos Até porque Eu não me sinto preparada Pra isso ainda Decisões foram tomadas Mas são decisões Que cabem somente A nós Por agora Entendeu? Deixa as coisas Esfriarem Deixa a gente ver Se é isso mesmo Que a gente quer Se é assim mesmo Que a gente vai conduzir As coisas De que forma É melhor Conduzir as coisas Esse tempo Essa pausa Esse silêncio É pra autoconhecimento Também Pra busca De coisas melhores Dentro de si próprio Uma pausa mesmo Pra refletir Pra repensar E pra recomeçar Tá certo? E é isso Gente Eu espero que vocês Entendam Desculpa Não atender A expectativa De vocês Sobre determinados Assuntos Mas nem sempre A gente quer Falar sobre isso A gente está Pronta pra falar E é preciso entender Também Respeitar o momento Do outro Mas assim Eu sei que A maioria das pessoas Que estão aqui Querem o bem É de todos Mas nem sempre Comentar sobre isso É o melhor a fazer Nem sempre Falar sobre o assunto É o melhor a fazer No momento certo No momento oportuno No momento Onde as coisas Estiverem mais decididas Mais leves A gente conversa Com vocês A gente traz Pra vocês O porquê Os motivos E aí a gente Esclarece isso Por agora Eu espero só Que vocês entendam A frequência De vídeo diminui Mas o conteúdo Continua A pessoa Que está aqui A dona do canal Pra vocês Continua no canal Trazendo leveza Paz Esse cuidado Com o lar Essa gratidão De ter a família De ter o lar De viver intensamente De cuidar Da nossa casa Que é algo Que a gente pode fazer Que traz Uma imensa Satisfação Gratidão Pela vida Todos os dias Tá certo? Então gente Muito obrigada Pela sua presença Sua companhia Amanhã é um dia Muito especial Na minha vida Amanhã talvez Seja o dia Da gente conhecer O projeto Em vídeo 3D Da gente andar Por dentro Na nossa casa Da nossa casa Da gente viver Viver o dia De viver o dia De amanhã Um dia De cada vez Mas o dia De amanhã Ele vai ser Muito especial Pra mim E eu Espero muito Ter o carinho De vocês Tá bem? Beijo gente Espero vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau